Meu Deus! O que é isso? Não! Não, 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 não! O ovo! Não, não, não! Nossa! Meu Deus! Não! Eles me encontraram! Nossa! Meu Deus! Não! Corre, 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 corre! Corre, corre! Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Nossa! O que é isso, cara? Meu Deus! Eles pegaram o ovo! Ah, não acredito! Eles pegaram o ovo! Não, não posso permitir! Não! Cadê? Não! Esse ovo será meu primeiro de muitos que... Ah, vocês fizeram uma emboscada com esse ovo e não vão ficar com ele, não! Eu estou com o poder das joias, B, finito! Eu não vou temer vocês, B, velhos! Toma! Isso! Boa, boa, boa! Nossa, cadê? Ah! Toma! Nossa! Se os outros vierem te proteger, eles vão cair também! Venha cá, venha cá, venha cá! Toma! Isso! Toma! Haha! Nasa! Toma! Oh! Errei! Toma! Vem, 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 vem! Tome! Tome! Tome no estômago! Haha! Vem, vem! Nossa! Me acertou em cheio! Não, não! Tome! Errou! Não! Nossa! Ainda bem que foi no final! Toma! Toma, inverno! Toma! Você vai sofrer as consequências dos seus atos! Ninguém! Ninguém faz emboscada para o pai Indoraptor! Ninguém! Toma! Nossa! Ainda bem que eu não estou sendo acertado em cheio por esses raios! Cadê? Cadê? Cadê ele? Não fuja! Ah! Hahaha! Ih, rapaz! O ovo não está com ele, não! E agora? Cadê os outros? Ah! Está aqui! Eu, hein! O que que eles fizeram? Bom! Eu vou levar o ovo embora! Não vou ficar aqui, não! Não sei qual foi a desses malucos! Bom! Eu acho que foi esse aqui o portal que eu vim! Então... Provavelmente aquele outro portal vai me levar para um outro lugar! Então eu vou nele! Provavelmente lá não tem nenhum dragão com a boca aberta me esperando, né? Vou... Comer um pouquinho dessa carne aqui! Vai me recuperar! Isso! Tá bom! Agora... Vamos ao portal! Opa! Ah! É um trike! Cheguei! Opa! Não! Nossa! Não, 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 não! Corre! Corre, meu Deus do céu! Nossa! Nossa! Tem muitos invernos aqui! Ainda bem que eu estou nessa floresta! A qual eu consigo me recuperar rápido! Não, não, não! Não posso cair lá embaixo! Não, 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 não! Não posso... Ai, meu Deus! Corre! Nossa, rapidãozinho! Pequeno, hein! Corre, corre! Nossa, essa floresta está movimentada! Nossa, eles estão vindo! Meu Deus do céu! Ai, Jesus do céu! Corre, Berg! Corre, Rosenberg! Vou correr! Opa! Eles se distraíram! Ufa! Eu acho que eles não estão mais atrás do ovo, não! Acredito que o foco agora... Opa, um grifo! Eu não quero entrar em combate com ninguém! Eu vou focar em sair dessa floresta! Eu não sei se eu consigo sair por ali, mas é pra lá que eu vou! O que é isso, cara? Olha! Que bicho feio, velho! Parece o... Pantera, não? Esqueci o nome do cara agora! Mas, enfim, vou embora! Pantro! Ali! Finalmente! Opa! Eu não posso cair de um abismo desse, não! Eu não sei quando as joias do infinito vão estar do meu lado e quando vão estar! Se eu pular de uma altura dessa e a gravidade não for anulada, é vala pra mim! Opa! Vou passar no meio desse caos aqui! Dá licença, dá licença, dá licença! Que eu tô passando, meu filho! Vambora, bora! Vambora, que eu quero chocar esse ovo bem longe daqui! Isso! Tô chegando numa floresta normal! Finalmente! Vou atravessar essa aguinha aqui! Tenho mais cuidado com piranhas! Acho que aqui não tem não, porque é correnteza! Tô tranquilo! Corre! Corre, corre, corre! Nossa, essa floresta não acaba mais, velho! Nossa, não chega no limite! Preciso correr! Mais e mais e mais! Provavelmente esse lugar deve estar tomado de uvernes! Se eu ficar por aqui, mais cedo ou mais tarde serei encontrado! E se eu com o filhote for encontrado por aqueles uvernes... Hum... Já era! Não vai servir, não! O filhote será... Ex... Terminado! Então, vou correr! Opa! Por aqui! Finalmente! Finalmente! Ufa! Finalmente! Saí da floresta vermelha! Essa floresta de sangue não é minha forte! Não é minha praia! Mas pelo menos ajudou a recuperar minha saúde! Então... É bom! Foi bom enquanto durou aí a nossa parceria! Agora sim! Vou me afastar um pouco daqui! E vou encontrar um lugar seguro para que esse ovo possa ficar! Não! Não! Calma, Rex! Sai para a Solulofus! Dá licença! Olha! Uma casa, cara! Hum... Uma casinha não! Um... Um... Talvez... Talvez... Seria bom ficar aqui dentro! Parece ser bem tranquilo! Opa Meu Deus Parece que Parece que não tá tão tranquilo aqui não Eu vou dar o fora Não, 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 não Eu vou dar o fora daqui Corre, 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 corre Ih, o inverno, o inverno, o inverno, o inverno Nossa, esses bichos brotam do nada, cara Talvez Por ter aquele sistema de portal É isso Talvez esses invernos aqui não precisam do Dos portais pra se teleportar por qualquer lugar dessa região Ih, cara, isso é problema, é problema, é problema Então eles podem brotar em qualquer lugar Se eles quiserem brotar na minha frente Eles brotam Preciso dar o fora daqui Esse lugar que o Godzilla da Floresta trouxe pra me salvar Tá quase se tornando o meu fim Vou embora Vou para bem longe Eu só tenho que tomar cuidado Pra eu não bater de frente com o Godzilla de asa Não seria nada bom se ele soubesse nesse momento Que eu ainda tô vivo Hum, olha só, uma ilha isolada Talvez ali seja um ótimo lugar pra ficar, mas Eu não vou arriscar atravessar isso aqui E ser devorado por um Sharkzilla, não Vou embora Vou pro outro lado Talvez lá eu consiga Um canto bom pra ficar Já tô vendo uma paisagem de gelo Pula Talvez lá seja melhor Vou dando uma olhada melhor no horizonte Espero que me sirva Nossa, não consigo ver nada, cara Ah, tá muito longe Mas É pra lá que eu vou Esse ovo precisa sobreviver É o primeiro de muitos Opa Estão brigando Por um ovo E agora Nossa Olha só Um servo do Godzilla de asa Do mar Hum, lembro muito bem de você Eu não sei se eu roubo esse ovo Não O Triceratops não seria útil no meu exército, não Vamos embora Ovo de Triceratops Não vale a pena Um ataque do Godzilla de asa E Meu Deus O servo do Godzilla de asa Não pode me ver Não Isso Que o Iverno estranho Vou dar no pé daqui Ah, mais o Iverno Corre, 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 corre Vou pra bem longe Tem uma região gelada logo à frente Dificilmente eu vou encontrar o Iverno em relâmpago E flamejante por aqui Não Dá licença seu Peter Qual é Qual é Parece que nesse lugar Todo mundo Quer me devorar O que é isso? O que é isso aqui? Pó Boa É aqui que eu vou ficar Se bem que Eu já estou vendo um bichinho muito estranho ali Mas Ele vai ser Transformado em pó Venha Toma Vamos Você Não vou esperar você me atacar Eu vou Atacar primeiro Toma 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 Nossa Toma É aprendiz Do Godzilla de Aza Toma Aqui Finalização Garotão Essa carinha aqui é minha Minha Isso Boa Bindoraptor precisa comer Não é assim que se sobrevive não Garoto Águias Águias Lembra que vocês perseguem minha vida? Mas agora não perseguem mais Esse território aqui está bem movimentado É o Ketgrion Toma E aí O que você vai fazer agora Você embaixo de mim? Sorte que não tem necessidade de eu te Devorar não Então eu vou sair de cima Vou dar o fora daqui Foi só para você se sentir Apavorado Bom Se todo mundo estava me respeitando Agora parece que todo mundo quer me devorar O Godzilla de Aza conseguiu estragar minha reputação Com aquele grito de socorro que ele me obrigou a dar Está complicado, cara Está tudo muito movimentado aqui Há pouco tempo atrás não se via uma criatura Agora está cheio Eita, o Cão da Lua Meu Deus Se esse bicho ficar de cima me jogando gelo Não vai ser legal Nossa, tem dois ali Um casal Será que ele tem Será que eles têm ovos? Opa, o Tirano está vindo na minha direção Vou evitar conflito Eu preciso de um lugar seguro para chocar esse ovo E ver qual criatura está aí dentro Eu sei que não é um inverno Finalmente encontrei um lugar tranquilo Aqui O ovo vai ficar bem Aparentemente não tem nenhuma criatura por perto O ovo vai ficar aqui Pronto Agora Está muito bem escondido Aparentemente, ovinho Você vai sobreviver As coisas estão boas por aqui Mas é bom vasculhar o perímetro Eu acho que eu vou caçando um Parasaurolophus desse Mas Eita, nós Eu achei que o território estava bom Mas já estou vendo um casal de Alossauro ali à frente Opa Surgiu um negócio do nada ali, cara Que isso Tem um Bronto também Talvez não seja uma boa ideia deixar o ovo aqui, não É melhor levá-lo embora Só que Está difícil encontrar um lugar seguro Pelo menos ali ele está bem escondido Vou dar uma olhada do lado de cá Ali só herbívoros Carnívoros são de pequeno porte Dá para conter facilmente Mas Dois de vinho e Alossauros daqueles É complicado Vou tirar o ovo daqui Opa Nossa É um É um Babyzilla Olá Parece que o ovo eclodiu Cara Como você nasceu grande Vem para cá Olá Oi Eu sou a primeira criatura que você viu Então Basicamente Eu sou o seu pai, ok? Nossa Olha a cara dele Bem diferenciada É um bandido Godzilla Red Muito legal Muito diferente de você É Eu sei De nada Não preciso agradecer Bom Vamos ver se você é forte mesmo, né? Todos os Zilas nascem com Poder além do normal Desde bebezinhos recém-nascidos Já tem uma altíssima resistência Uma radiação bem forte Então Treta com você Não é problema Vamos testar o seu potencial, garoto Vamos testar em criaturas fortes Bom Você só tem que me ajudar Então Talvez não seja tão difícil Nossa Olha quanto alossalvo Bom Acho que não é uma boa ideia Para você não, né? São muitos Melhor a gente não Não vacilar Nossa Vem, bichão Vem cá, vem Toma Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vá lá, filhotão Acaba com ele Queima ele Queima ele Queima ele Quero ver suas habilidades Queima ele Vai Não Queima ele, rapaz Pega ele Ah, você não vai pegar Não, eu pego Ah, foi embora Tudo bem Essa não foi boa, hein? Tá precisando melhorar Redz Tá precisando Melhorar Vem cá Nossa Tá de bom Árvore Toma Bem Toma Tá voando também, né? Bebezinho acabou de nascer, cara Não dá pra pelar tanto desse jeito Toma Toma Isso Vamos lá, pequeno Comida pra você Nossa Vamos, vamos, vamos Toma Nossa Toma Haha, um já era Nossa Meu Deus, tô pegando fogo Aí, Jesus Corre, corre, corre Tô pegando fogo Isso Parei de pegar fogo Cadê o outro? Vem, vem Toma Toma Isso Vem, vem, vem Calma Toma 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 Haha Boa, pequeno Venha Bom Esse não é o melhor tipo de alimento pra você Mas você sabe, né? Todos os filhotes de Godzilla que eu adoto Só comem carne Porque eu não vou ficar procurando Opa O que é isso que tá me tirando um flash aqui, cara? Vamos resolver isso aqui? Toma Calma aí, mocinha Tá muito zangado, hein? Pronto, filhotão deu um jeito em você Vai Come essa aqui Muito bem Agora que já fez a sua primeira refeição Você tem que continuar aprendendo A nossa missão é bem difícil E eu vou ter que dar um jeito de acelerar o seu crescimento Porque não vai dar pra esperar você ficar adulto, não Mas isso não deve ser algo tão difícil de conseguir Há vários métodos nesse mundo E você nasceu Para ajudar a salvá-lo O mundo está em caos, pequeno Vários titãs, vários caijus estão dominando tudo Destruindo Causando total devastação E com sua ajuda Iremos tentar salvar o mundo E com muita fé Conseguiremos Se você quer que essa série continue Deixa o gostei Se inscreva Ative o sino E se assistiu até aqui Comente Pai do Elite E aparecerá no próximo vídeo